Declaro aberta a 11ª Reunião Extraordinária da Comissão Extraordinária das Privatizações da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo único, do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o programa de concessão de parques estaduais e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados, senhora Cecília Fernandes de Vilhena, coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais da Secretaria, Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vinda. Senhora Degislaine da Silva Souza, subsecretária de Estado de Turismo, representando Leone das Oliveiras, secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Seja bem-vinda. Senhora Elce Maria Ribeiro, chefe de gabinete do Instituto Estadual de Floresta, representando Maria Amélia de Coni Moura Matos Lins, diretora-geral do Instituto Estadual de Floresta. Como já dissemos, essa audiência se destina a debater a concessão de parques estaduais. Preocupamos muito a questão ambiental, naturalmente, que a gente defende um meio ambiente sustentável. Ao mesmo tempo que preserve a nossa natureza, nós também temos que preservar as atividades econômicas que impactam o meio ambiente. E, naturalmente, que os parques fazem parte dessa dinâmica de desenvolvimento sustentável de Minas Gerais. E é natural que essa comissão, que debate temas relacionados a privatizações de forma ampla, queira saber como está, ou como andam, ou como foi, ou como será no futuro, o processo de concessão de parques. A partir desse momento, eu consulto aos nossos convidados se querem fazer uma fala inicial, ou se a gente já pode partir para a exposição de cada uma em definitiva. Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do deputado Coronel Sandro, os parlamentares presentes e remotamente, e agradeço o convite para estarmos aqui, para podermos debater esse assunto tão relevante, tão importante para o Estado. Perfeito. Mais algumas das convidadas que querem se manifestar? Ok. Então, nós vamos seguir a ordem que está aqui. inicialmente, a gente passa a palavra para a senhora Cecília Fernandes de Vilhena, coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais da SEMAD, que está aqui representando a nossa secretária de Meio Ambiente, a senhora Marília Carvalho de Mello. Palavra da senhora. Boa tarde, senhor deputado. Boa tarde a todos. Eu deixei uma apresentação, se puder colocar para a gente, eu acho que facilita a explanação, é uma apresentação que nós fizemos recentemente sobre o programa de concessão de parques do Estado, que traz um pouco das motivações do programa e do status atual. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Pode passar mais. Isso. Então, o programa, ele foi lançado em abril de 2019, né, atualmente ele é considerado um dos programas estratégicos do Estado. Ele é coordenado pelo IEF, mas a governança do programa, né, é feita por meio de um acordo de cooperação técnica com outras secretarias, né, como a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável do Estado, a Secretaria de Turismo e Cultura, que também é presente, e a Secretaria de Infraestrutura. Além disso, nós contamos também com um acordo de cooperação técnica com o Instituto Semeia, que é uma organização, né, não governamental, que nos apoia aí, tecnicamente, no desenvolvimento desses processos de parcerias e concessões, né. A meta do programa é estabelecer contratos de concessões e parcerias em 20 unidades de conservação até 2026. E por que que esse programa, né, foi pensado de uma forma estratégica para as nossas unidades de conservação? Pode passar mais um, por favor. Inicialmente, né, por um grande potencial identificado, né, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, né, um alto potencial e uma vocação natural do setor de ecoturismo para o país, com grande potencial para o desenvolvimento, né, da nossa economia, para geração de emprego e renda nas comunidades, onde essas áreas naturais, né, trazem esse grande potencial. Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil, ele está em segundo colocado como país com maior atratividade de recursos naturais, entre todos os países, né, do mundo ali classificados, pode passar. E ele encontra-se em 49º colocado em número de visitantes, ou seja, tem-se aí um potencial de desenvolvimento dessa indústria do turismo, com inúmeros benefícios para o país, né, e por que que isso acontece? Muitas vezes pela falta de infraestrutura, né, adequada, pela falta de serviços adequados para a atração desse público visitante para as áreas naturais. Por outro lado, outros estudos, né, já demonstram o enorme potencial também dos parques brasileiros no incremento aí da atividade turística. Então, estima-se, né, um estudo do Instituto Semeia super recente, aí do ano de 2021, estima-se que os parques, eles têm o potencial para gerar até um milhão de empregos, um impacto de 44 bilhões no PIB do país e uma atração de 56 milhões de visitantes anuais nos parques. Além disso, então, fomentar turismo nos parques é importante, né, mas quando o Estado, enquanto órgão ambiental gestor dos parques naturais, resolve fomentar, né, gerir essa atividade, a gente enfrenta alguns desafios, né, o primeiro deles é que são serviços específicos de visitação, eles não são diretamente ligados à atividade finalística do órgão ambiental, são serviços que demandam uma agilidade, uma expertise, né, inovações, é um mercado, né, então, que tem mais afinidade com o próprio mercado, então, é por isso a intenção de atrazer um parceiro privado para nos auxiliar, né, nesse serviço específico de visitação, incrementando a acessibilidade, atraindo mais pessoas para conhecer essas unidades, né, promovendo essas áreas, prestando melhores serviços de visitação, e com isso o IEF, né, enquanto órgão ambiental, ele pode se dedicar melhor às atividades que são finalísticas, né, que são suas atribuições finalísticas, como conservação ambiental, prevenção e combate a incêndios, educação ambiental, recuperação de áreas degradadas e o monitoramento ambiental de todo o território dessas áreas protegidas. Importante mencionar, né, que hoje o IEF, ele é responsável pela gestão de 94 unidades de conservação. Dessas, nós temos 41 parques, né, e 11 monumentos naturais, que são as categorias de unidades de conservação que preveem a realização de atividades turísticas. O programa, ele englobou, portanto, 20 dessas unidades de conservação que têm o maior potencial para o desenvolvimento da atividade turística, né, para agregar, né, e potencializar a visitação que ocorre. E com isso também, hoje, o recurso que não é suficiente, né, ou que muitas vezes o recurso gerado pela visitação, quando o IEF gerencia esses parques, ele não fica na unidade, né, ele volta para o caixa ônico do governo, quando você tem um parceiro privado, você consegue fazer com que aquele recurso permaneça na região com geração de empregos, com as manutenções necessárias, com os investimentos necessários para o incremento dos serviços que ali precisam ser feitos, gerando, portanto, né, mais investimentos, emprego, melhor segurança para os visitantes e uma melhor qualidade no atendimento. Como premissa, né, desse programa, como eu mencionei, né, são 20 unidades de conservação no programa, mas as áreas que passam pela concessão, são, elas dependem, a gente, elas seguem o plano de manejo do parque, né, que é o documento técnico que dá todas as diretrizes de uso turístico de um parque estadual, né, ou nacional. Então, uma das premissas do programa, pode voltar, só um slide, por favor, uma das premissas muito importantes do programa é o respeito às normas do plano de manejo, principalmente ao zoneamento da unidade de conservação. Então, em geral, somente 3%, no máximo 5% do território de um parque, envolve a área de concessão, né, propriamente dito, onde o concessionário vai ter uma atuação, são aquelas áreas onde estão os atrativos, as trilhas e as infraestruturas de turismo. O restante da área não tem nenhum tipo de visitação e continua com o objetivo, né, maior da conservação ambiental. Além disso, é também premissa de todos os contratos de concessão, né, um amplo programa de monitoramento de impactos ambientais que possam ser causados, né, por meio dessa visitação e uma fiscalização contínua desses impactos e também da, do contrato, né, que é algo fundamental em todo o período de vigência do contrato de parceria. E também, uma outra premissa que o IEF tem adotado em todos os contratos é uma política de isenções e descontos às comunidades locais. Então, as comunidades têm muito receio de perder o livre acesso, né, O IEF hoje, ele já tem uma política de isenções para as comunidades do entorno dos parques e essa política, ela é mantida em todos os contratos de concessão, inclusive com alguns aprimoramentos que estão sendo feitos, né, após as etapas aí de audiências públicas, quando a gente identifica, né, demandas por contemplar outras comunidades ou por melhorar a política de gratuidade, de isenções e descontos, a gente tem buscado atender todos os pleitos, têm sido feitos. Eu sempre gosto de mencionar também, né, em todas as apresentações, a diferença da concessão para privatização, né, na concessão não tem venda da propriedade, né, o parceiro privado, ele vai seguir regras estabelecidas contratualmente, né, por um prazo determinado, é, com, ao final, caso, caso haja descumprimento dessas regras, tem penalidades por descumprimento das regras, né, que podem ser multas ou até mesmo cancelamento daquele contrato, e ao final da concessão, toda a área, com todos os investimentos, né, os bens ali investidos, retornam para o Estado. Se fosse uma privatização, né, a privatização ocorre quando a venda de propriedade para o privado não retorna ao Estado e segue as regras exclusivas do privado, então é muito diferente, né, o que a gente trabalha com concessão e não privatização dos nossos parques. Como que é feito esse arranjo contratual das concessões? O IEF, então, ele mantém as obrigações de conservação ambiental da unidade de conservação e ele é responsável também por aprovar todas as atividades turísticas e qualquer obra ou investimento a ser executado pelo privado, né, pelo parceiro, pelo concessionário. Além disso, assume aí a importante responsabilidade de monitorar e fiscalizar o desempenho do parceiro e o cumprimento, né, das regras estabelecidas. Em contrapartida, a empresa vencedora aí do certame, né, da licitação, ela tem como obrigação ofertar melhores serviços turísticos para a sociedade, realizar diversas reformas e manutenções em todas as estruturas do parque e compartilhar as receitas, né, por meio de pagamento de outorga, as receitas oferidas com a visitação são compartilhadas com o Estado. Além das concessões, é importante mencionar também que a gente tem trabalhado com outros arranjos possíveis, né, arranjos que não são contratos tão complexos, de longo prazo, que envolvem altos investimentos, mas que são possibilidades de parcerias interessantes para aquelas unidades que não têm uma viabilidade econômica para se estabelecer um contrato de concessão. Então, a gente tem aí, né, como exemplos, as permissões, autorizações e acordos de cooperação com o terceiro setor. As atividades e serviços que são englobados nesses contratos de parcerias, né, são basicamente atividades de transporte interno, oferta de lojas de produtos, né, e souvenirs relacionados à unidade de conservação, oferta de áreas de camping ou glampings, que é uma nova estrutura também, né, que é um camping com maior conforto, né, com um pouquinho de glamour ali, serviços de hospedagens diversos, atividades de aventura, como práticas de escalada, né, trilhas para cicloturismo, arborismo, sempre atividades de aventura compatíveis com o ambiente, né, praticado à unidade de conservação, aluguel de equipamentos, como, né, bicicletas e outros, áreas de estacionamento, um centro de visitantes, né, para repasse das informações sobre o meio ambiente, sobre a cultura local e sobre as possibilidades de visitação e as normas do parque, serviços de alimentação e venda de ingressos, né, sempre prevendo aí ingressos com serviços aí a serem prestados de forma online, trazendo um pouco de inovação também para as nossas unidades de conservação. Bom, como eu mencionei, né, das 94 unidades de conservação, 20 foram eleitas para para integrarem, né, o programa, essas unidades, elas foram eleitas com base de uma matriz, é uma matriz que analisou previamente, ali, alguns critérios, para identificar quais eram as unidades com maior potencial para estabelecimento desses contratos, né, então foram avaliados ali critérios econômico-financeiros, né, o número de visitantes que as unidades registram por ano, se são unidades com grandes e com importantes atrativos turísticos, né, com atratividade de mercado, que considera também, né, questões de acesso, né, estrada, sinalização, proximidade com grandes áreas urbanas e a infraestrutura existente, né, como critério técnico, como eu mencionei, toda unidade, ela, para ser concedida, ela precisa ter um plano de manejo com já um zoneamento estabelecido e as regras que precisam ser seguidas ali, e como critério jurídico, essas unidades também precisam ter regularização fundiária. A regularização fundiária, que a gente considera, são áreas com, com, pelo menos, né, uma posse em mãos pacífica, com justo título para o Estado. Então, dentro desse critério, também é importante mencionar que, muitas vezes, a gente não tem 100% da área do parque, né, regularizado fundiariamente, mas a área de uso público, né, aquelas áreas onde ocorre a visitação no parque, ela precisa ter, né, um documento de justo título para que ela possa ser concedida. Então, é um outro critério que foi observado para se chegar a essa relação ali de 20 unidades de conservação. Então, elas estão divididas em cores, né, as três primeiras estão relacionadas ao primeiro contrato de concessão que nós já temos formalizado, que envolve a rota das grutas Peterlund, a da quarta, a décima, né, são as unidades que hoje contemplam uma parceria que nós temos ali com o BNDES para estruturação da modelagem, né, de concessão para esses sete parques, esses estudos estão em andamento, a décima primeira, né, que é o Parque de Nova Baden, a gente está aguardando, nós temos uma parceria, né, formalizada com o Ministério do Turismo, que ficou responsável por contratar uma consultoria para nos auxiliar na elaboração desses estudos de modelagem, então nós estamos aguardando essa contratação do Ministério do Turismo e as demais unidades, elas se encontram ali em diferentes estados, né, os próximos slides trazem um pouco mais de detalhamento, inclusive com outros modelos de parcerias também previstos para as outras unidades, né, da décima segunda à vigésima, ainda serão estudados o melhor modelo de parceria que vai se enquadrar em cada uma dessas unidades, com diferentes formas aí de atuação. Bom, então o primeiro contrato, como eu mencionei, abranja a rota das grutas Peterlund, esse contrato, pode passar, por favor, esse contrato, ele foi assinado em julho do ano passado, a gente passou por um processo de transição da gestão, né, como também estávamos ali numa etapa de final de pandemia, transição, ela é estimada para 90 dias, ela acabou durando 180 dias, e a gente, é um concessionário, assumiu, portanto, três unidades de conservação em conjunto, né, é o Monumento Natural Estadual em Peterlund, que fica no município de Cordisburgo, o Parque Estadual do Sumidouro, que fica ali em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, e o Monumento Natural Gruta Rei do Mato, que fica em Sete Lagoas. Então, a concessionária, a partir de janeiro desse ano, assumiu a gestão dessas unidades, e é o nosso primeiro contrato, que já se encontra em andamento, né, e vem sendo aí monitorado e acompanhado pelo IEF. Esse contrato, né, eu trouxe aqui algumas características dele, né, eu vou falar brevemente, mas toda a documentação, o contrato, a gente tenta trabalhar com bastante transparência, disponibilizando todo o processo, né, de licitação, de consulta pública, os questionamentos, com relatórios sobre tudo que foi questionado, que foi adequado no processo, termos aditivos, enfim, e futuramente também com relatórios de fiscalização, tudo está disponibilizado no site do IEF, então tem um banner lá com a logo do parque, né, do programa, lá dentro vocês vão conseguir ter acesso a todas essas informações, inclusive com detalhamento também, especificamente do contrato já firmado, né, lá para a rota das lutas Peterlund. é um prazo desse contrato é de 28 anos, né, foi estimado ali um investimento somente nos quatro primeiros anos, em torno de 6,42 milhões de reais, o custo anual é estimado também para o consórcio de 6,1 milhões de reais, importante mencionar, né, uma economia de recursos para o governo de Minas também foi estimado em 4 milhões de reais, então significa que o Estado gastava 4 milhões com visitação desse parque, desses três parques, né, ao longo do ano, e o concessionário vai ter um custo aí de estimado em 6,1 milhões, exatamente porque a gente está esperando, né, e a gente incluiu várias obrigações para uma prestação de serviço superior àquela que o Estado prestava. Então, os estudos, eles foram, para essa concessão, foram realizados pelo BDMG, né, então não teve nenhum custo para o Estado também, o concessionário foi responsável por reembolsar os valores desse estudo para o BDMG, a outorga fixa, né, a gente trabalha com uma outorga fixa, que em geral é critério para definição do leilão, e uma outorga variável, a outorga variável, ela pode chegar aí até 4,5% do faturamento da empresa, e a depender do nível de desempenho dela, né, da excelência do desempenho dela, ela pode ser beneficiada com reduções, tudo também com critérios muito bem definidos e de forma objetiva ali no contrato, tem uma estimativa de geração de empregos diretos de 120 e de empregos indiretos de 2 mil, e o consórcio vencedor, ele é composto por duas empresas, que é a Urbanis e B2i. Entrando um pouquinho no status dos outros projetos que já estão em andamento, né, dessa vez em uma parceria aí com o BNDES, que envolvendo sete unidades de conservação, é o primeiro lote que está sendo aí lançado para o mercado, eu só vou pedir desculpa que as datas elas podem, nesses próximos slides, pode ter alguma data um pouquinho desatualizada, porque não deu tempo de fazer atualização na apresentação, mas esse primeiro lote, ele já passou pelo processo de consulta pública, né, de dezembro a março, a gente teve aí 75 dias de oitiva, né, mais de 15 reuniões ali realizadas com as comunidades locais, audiências públicas também em Lima Duarte, e nos parques, é um lote que envolve os dois parques, Ibitipoca e Itacolomi, né, é importante mencionar que é um grande desafio para o Estado hoje trazer uma viabilidade econômica para a concessão desses parques, porque muitos deles recebem poucos visitantes, então a ideia, né, da conjunção desses lotes, é numa lógica de subsídio cruzado, né, o Ibitipoca ele é um parque superavitário, ele é um parque viável economicamente, e o Itacolomi ele é um parque deficitário, com uma visitação muito baixa, então para que o Itacolomi possa receber também os investimentos e o incremento nos serviços, eles foram colocados ali para serem licitados dentro do mesmo lote, então atualmente esse lote já passou também pela fase de audiência pública em fevereiro, nós recebemos mais de 300 contribuições, né, da sociedade civil em relação a esses documentos que foram divulgados, e atualmente esses documentos estão sendo ajustados, né, em breve serão encaminhados ali para análise final da GE, instrução do processo para licitação previsto para os meses aí de julho a agosto, a gente está com a previsão de licitação desse novo lote de concessão. Algumas imagens do processo participativo que ocorreu, né, nos municípios, com as comunidades do entorno do parque, a próxima unidade, a próxima unidade de conservação que será lançada, né, ainda dessas unidades, dentre as unidades contempladas no contrato com o BNDES, é o Parque Estadual do Rio Doce, como eu mencionei, esse cronograma ele está aí com um mês de atraso, porque o processo de consulta pública do lote 1 deu bastante trabalho, né, foi muito intenso, então a gente acabou atrasando aí um mês, mas a gente está aí nas fases finais também de conclusão dos estudos técnicos do Rio Doce, já iniciamos também, já estamos concluindo os estudos técnicos para o Parque Estadual do Rolamoça, e também, e vamos retomar aí a partir do meio do ano, os estudos para o lote 3, que vai englobar o Parque Estadual do Biribiri, do Rio Preto e do Itambé, né, num primeiro momento, isso vai ser melhor aprofundado, esses três parques estão localizados ali na região do Jequitinhonha, próximo ao município de Diamantina. Então, onde tem CP, são as etapas de consulta pública, quando esses projetos serão amplamente divulgados e a gente realiza as audiências públicas também, depois onde tem a GE, SMD e CEPLA, que são processos administrativos internos, né, até se chegar à fase de licitação e assinaturas dos contratos. Então, para esse ano, a gente tem ainda uma expectativa de conseguir assinar o contrato, né, do lote 1, e as assinaturas, e de lançar o edital de licitação do Parque Estadual do Rio Doce. E no ano que vem, os outros unidades, o Rolamoça, né, e o lote 3, passarão pelo processo de licitação e assinatura do contrato. Temos outras concessões previstas, né, que nós esperamos que os estudos demonstrem aí uma viabilidade de concessão. Para isso, pode passar, por gentileza. Para isso, o Estado contratou recentemente uma consultoria, né, para desenvolver os estudos na APA Parque Fernão Dias, que fica aqui na região de Betim, em Contagem, é uma área com característica, né, de parque urbano, e no Parque Estadual Serra do Papagaio, na região de sul de Minas. Para fazer esse contrato, ele foi assinado recentemente, e a gente vai dar início aos estudos para desenvolver parceria, né, ao longo desse ano e do ano que vem. Pode passar. Nova Baden, como eu já mencionei, a aguarda e a atuação do Ministério do Turismo, para a contratação dos estudos necessários, para modelagem, pode passar. E, por fim, algumas outras modalidades de parcerias que estão previstas, né, dentro do programa PARC. Nós pretendemos, no próximo mês, lançar um edital de chamamento público para formalização de uma parceria com a Organização de Sociedade Civil para o Parque Estadual Pau Furado, que é nosso único parque localizado na região do Triângulo Mineiro. É um modelo que a gente pode, né, posteriormente, no segundo momento, expandir também para outras unidades, né, o acordo de cooperação com o terceiro setor, inclusive, para atender algumas unidades que também não demonstrem, né, uma viabilidade para concessão ou que não tenham sucesso nas licitações. Além disso, nós estamos trabalhando com um processo de autorização de condutores, então foi publicada em abril desse ano uma portaria que regulamenta esse processo, o que nós buscamos com isso é uma parceria com pessoas físicas, né, ou jurídicas, mas podem ser pessoas físicas que já atuam como condutores nas unidades de conservação e a gente vai ter uma parceria para o desenvolvimento desse, regulamentando essa prestação de serviço dentro das unidades de conservação. A gente pretende também, posteriormente, identificar locais para termos autorizações para prestação de serviços aquaviários, onde tem, né, possibilidades de desenvolvimento de passeios de barcos, então regulamentar atividades que muitas vezes já acontecem sem um devido controle ou que precisam ser, ou que possam ser fomentadas, né, de maneira adequada, fomentando ali a renda e melhorando o serviço que possa ser prestado para os visitantes. Então, para isso, tem quatro, três unidades de conservação, esse ano, né, duas já vão, já estão com editais ali previstos para serem publicados nos próximos meses e vai ser iniciada a mobilização também para esse edital lá no Parque Serra Nova e Talhada, no norte de Minas. E nós temos ainda, né, uma expectativa para os próximos anos de identificar ali um modelo adequado, né, uma parceria possível para o Parque Estadual do Limoeiro, para o Parque Estadual da Lapa Grande e para a Floresta Estadual do AMI. A princípio, né, a gente pretende trabalhar com contratos de concessões simples ou permissões, né, para prestação de serviços de alimentação ou mesmo algum tipo de meio de hospedagem, mas serão contratos mais simples, de menor prazo, com menor necessidade de investimento. Esses processos, eles vão ser concluídos ali entre 2025 e 2026, para a gente ter um pouquinho de fôlego para trabalhar em todos os processos que já estão em andamento e também sanar alguns gargalos prévios que as unidades precisam, né, às vezes tem algumas demandas em andamento que precisam ser concluídas, seja na estruturação ou mesmo em ajustes ali, né, de planos de manejo que precisam ser feitos e atualizados, revisados, para que possam, para que a visitação possa ser fomentada por meio das parcerias. Bom, é isso, esse é só um slide final, né, que traz um resumo de todo o processo. Essa apresentação também fica disponível, vai ficar disponível no site do IEF, né, no link do programa, para acesso e conhecimento de todos. Acho que não tem mais nenhum slide, não. Pode passar, por favor. Isso, obrigada. Obrigado, senhora Cecília. Na sequência aqui, nós temos a previsão de uso da palavra da senhora Degislaine da Silva Souza, subsecretária de Estado de Turismo, aqui representando o secretário. Sim. Pois não, pode usar. É isso mesmo, desculpe. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os presentes. Endossando um pouco as palavras da Cecília, de modo geral, quando a gente fala de concessão de parques, realmente um dos maiores gargalos que a gente tem nos parques hoje, é realmente essa exploração turística, sendo realizada de uma forma adequada, com a infraestrutura necessária ao mercado, mas não podendo nunca se esquecer, tanto da comunidade local, quanto da preservação ambiental. E por meio de todo esse programa, a gente vê que todas essas preocupações foram sanadas, porque teve todo o envolvimento da comunidade, do entorno, os órgãos que estão ligados direto ou indiretamente aos parques. O Estado continua sendo proprietário dos parques, é só uma concessão de um pequeno pedaço, conforme a Cecília falou, é uma porcentagem de 3% a 5%, se não me engano. E essa exploração do turismo, ela não vai ser feita à livre vontade do concessionário. Ela vai ter todo esse monitoramento, vai ter todo esse acompanhamento por parte do IEF, que continua ali monitorando e trabalhando conjuntamente. Então, para o turismo, a gente tem muito a ganhar com essas concessões, desses pequenos espaços dos parques, por meio de, igual ela falou, é a parte de transporte, é a parte de alimentação, é a parte de hospedagem. Então, é apropriado ao mercado e com isso a gente consegue desafogar os cofres públicos para poder se investir em outros e de uma maneira muito inclusiva, de uma maneira com estudos técnicos, bem embasados, com participações. Então, o turismo só tem a ganhar e os parques também. Então, para nós, assim, ter o IEF aí com esse monitoramento, com todas essas medidas para que não se tenha nenhum prejuízo ao meio ambiente e à comunidade local, é um ganho muito grande para o turismo, para o turista, de uma forma geral, sendo que na maioria das suas áreas, os parques continuarão intocáveis. Obrigado, senhora Degislaine. Na sequência, passo a palavra para a senhora Elce Maria Ribeiro, que aqui representa a diretora do Instituto Estadual de Floresta, a senhora Maria Amélia. Vontade. Obrigada, deputado. Já foi bem explanado na apresentação da Cecília, a forma de atuação do IEF, na condução desse programa, que é um programa do governo e que tem também, além do foco, no incremento da atividade turística, cujo potencial do nosso estado é inegável, nós sabemos que Minas Gerais é um dos estados com maior potencial turístico no Brasil, nós temos também, a partir disso, a possibilidade de ampliar a nossa atuação naquilo que é o foco mesmo do IEF, em relação à preservação dessas unidades de conservação. como ficou bem destacado, a concessão, ela vai atuar especificamente na atividade turística, na visitação, porém, todas as demais atividades de preservação ambiental, de educação ambiental, o combate aos incêndios florestais, a preservação da fauna silvestre, continuam com o IEF. Então, nós temos aí, como a Cecília já explicou, um primeiro contrato já com sucesso, que é o da Rota Lund, e estamos, assim, confiantes de que isso vai trazer bons retornos, bons resultados para o nosso estado. Obrigado, senhora. Eu tenho poucos, mas tenho alguns questionamentos. Primeiro, eu percebi pela exposição e pelo primeiro contrato assinado, é que talvez um dos objetivos, não expresso, mas é tirar do estado o custo que ele está tendo na manutenção desses parques. Então, isso, em princípio, já seria um ganho para o estado, em termos financeiros. Essa modelagem que foi utilizada, a senhora Cecília, existe já similar no Brasil, algum estado da federação, nós pegamos aí um know-how já existente? Excelente pergunta, né? No mundo inteiro, na verdade, já existe, em diversos países do mundo, a gente já tem exemplos de concessões, a gente já consulta, consegue consultar publicações de melhores práticas de concessões em parques, né? A nível mundial. Então, desde países muito desenvolvidos, né? Eu costumo até dizer que é claro que a economia, né? O uso do recurso público de forma eficiente, ele é um dos objetivos, sim. Mas países que têm muitas condições financeiras e que fazem grandes investimentos, né? Em parques, também atuam como concessão. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mais de 500 contratos de concessão de parques assinados. Mas outros países, no Canadá também, na Nova Zelândia, na Austrália, mas aqui nos nossos vizinhos também, na América do Sul, você encontra grandes exemplos de contratos de concessão, né? No Peru, na Argentina, no Chile. Então, você tem inúmeros exemplos a nível mundial de contratos de concessão de parques num estágio muito mais avançado. E no Brasil também, né? É importante mencionar que o primeiro contrato de concessão formalizado no Brasil foi em 1998, em Foz do Iguaçu. E hoje, para quem conhece, né? Sabe a beleza, a riqueza e o quão... Quanto que o parque, ele tem um nível, assim, de prestação de serviços, de satisfação das pessoas que têm oportunidade de conhecer, né? Um grande patrimônio do país. De lá para cá, né? De 99 até 2000... Até 2001, mais ou menos, a gente não teve nenhum contrato de concessão, nenhuma outra iniciativa, né? De contrato de concessão nos parques, mas depois iniciaram, né? Outras... Outros estudos, a nível do governo federal, então, nós temos hoje mapeados 16 unidades de conservação no Brasil com contratos de concessão formalizados, né? Então, a nível federal, eu tenho Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, Serra dos Órgãos, Chapada dos Veadeiros, eu não vou lembrar todos aqui de cor, eu até sei todos, mas eu ia gastar um tempo pensando. E a nível dos estados, a gente tem também um contrato do Parque Estadual Campos do Jordão, no estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, né? Mas já tem outros... É uma política que, quando você aprofunda, né? E identifica ali, né? As potencialidades dessa política, ela já tem apresentado bons resultados, a gente já segue com os modelos, a gente vem aprendendo com os modelos, né? A gente aprende muito com as outras entidades, né? Com os outros entes federativos, e a gente aprimora cada vez mais os modelos de contratos de concessão aplicados no Brasil. Então, todos eles seguem o mesmo formato, né? Existem concessões formalizadas em outras áreas, né? Mas a gente sabe que o meio ambiente, ele tem características ali específicas, né? A unidade de conservação tem ali questões específicas que precisam ser consideradas, principalmente essa relação com o entorno e os cuidados ambientais, né? O regramento com a conservação. Então, a gente segue e a gente vem aprimorando, né? Então, esse ano foi assinado o segundo contrato de concessão em Foz do Iguaçu. Então, é o primeiro contrato que já passou por todo o ciclo de vida, né? De 99, o contrato foi encerrado e agora ele foi licitado novamente por um novo consórcio. Então, é um modelo que deu certo. Hoje, essas 16 iniciativas aí, essas 16 unidades já estão com contrato de concessão no Brasil. Minas tem esse programa, né? Que é amplo, é audacioso, né? É desafiador para nós. A gente acredita no potencial, né? Desse programa. E outros estados e até mesmo municípios também estão buscando e já estão com a intenção manifestada para o desenvolvimento de contratos semelhantes. São uma política que temos bons exemplos, bons exemplos para seguir. Ok, obrigado. Eu observei na apresentação que, pelo menos naquele contrato, né? Que a senhora apresentou o primeiro assinado e há uma outorga variável de 4,51% de compartilhamento de receitas. Esse dado, ele é de acordo com cada unidade de conservação, com cada lote? Ou é um número padrão que todos seguirão isso aí? E isso é pouco, isso é muito? Porque é da receita líquida, né? Suponhamos que os custos cheguem a 100%. Como fica? Então, esses dados, eles são extraídos de um amplo estudo econômico financeiro, né? De todo o potencial, de toda a necessidade de investimento, da necessidade de custeio dessas unidades, né? Do custo da operação dessas unidades, da possibilidade de crescimento, né? Do estudo também de crescimento da demanda e do potencial de receita. Então, cada parque vai ter o seu número definido num estudo amplo, por uma grande equipe, né? Feito com base no modelo, que é o que a gente chama de modelo econômico financeiro do projeto. Então, é o custo, ele não é muito nem é pouco, né? Ele é o custo adequado para esse projeto da Rota Lund, que envolve três unidades, um desafio de gestão, né? São três núcleos de gestão, são três operações, são três áreas para receber investimento, com visitas guiadas. Então, tem uma geração de emprego direto muito... Um custo, né? Na geração de emprego direto para o parceiro privado muito grande, porque ele tem que estar operando ali visitas guiadas com grupos pequenos, com todo o cuidado que tem que se ter para visitar cavernas que são ambientalmente extremamente sensíveis, né? Com inúmeras regras. Então, ele é o custo adequado para que seja interessante, tanto para a atração de um parceiro privado, quanto para a gestão pública do governo. E cada parque vai ter o seu próprio estudo. Claro que a gente não tem como comparar, né? Os números de Foz do Iguaçu, que recebe milhares, milhões de visitantes, com o custo da Rota Lund, que cada unidade recebe ali 15 mil, 10 mil visitantes, né? Não somam nem 50 mil visitantes ano. Então, a gente tem um modelo, né? Um potencial ali de geração de receita diferente, né? Cada unidade, ela tem que ser estudada com base nas suas peculiaridades. Outra dúvida, as atividades de fiscalização ambiental, que são realizadas tanto pelo IEF, pelos outros órgãos da SEMAD, tem custo naturalmente em recursos humanos, em equipamentos, materiais, veículos. Esse custo da fiscalização, ele é do Estado ou é da concessionária? Porque a fiscalização não pode ser terceirizada, né? Mas tem um custo. Esse custo, quem banca isso? Quem paga? Esse custo, ele permanece sendo do Estado, né? Então, quando a gente fala que a expectativa de economia de recursos era ali nesse primeiro contrato de 4 milhões de anos, né? É somente do custo da gestão do turismo, né? A gestão da conservação ambiental, o custo permanece com o Estado, a obrigação permanece com o Estado. O que a gente, às vezes, né? Cada contrato também, né? Pode ter alguma peculiaridade no sentido de contrapartidas, né? E a gente também acredita que quando você fomenta melhor a visitação, se você tem áreas que muitas vezes não estão sendo, não tem um uso constante, né? Uma vigilância constante, você, essas áreas, elas estão muito mais aptas a ações de criminosos ambientais do que áreas que você tem, de fato, uma gestão. Então, por exemplo, as portarias, né? O custo de fiscalização patrimonial, onde estão as infraestruturas turísticas, essa vigilância, ela é de competência do concessionário. Então, já é uma redução de custo, porque a gente já tem um controle de acesso, né? Mas o custo de monitoramento ambiental do território, né? De fiscalização, de coibir alguma atuação. Agora, o concessionário, ele é um parceiro nosso nesse processo, né? Ele nos ajuda com a comunicação, ele nos ajuda com a melhoria até mesmo de sinais de telefonia, de internet, de comunicação, de rádio, né? Com o incremento da tecnologia, algumas vezes com o incremento de câmeras com contrapartidas, né? Com vigilâncias eletrônicas, né? Para nos auxiliar. Então, ele auxilia. Mas o custo do fiscal, né? Do veículo, da diária, do servidor, que é quem tem a competência de atuar como fiscal ambiental, esse custo mantém no Estado. Mas a gente tem ali um parceiro privado apoiando o território, grande interessado também em coibir qualquer ilegalidade e com algumas previsões contratuais de apoio ou de prestação de contrapartidas nesse processo. Ok. Eu vi que a concessão também abrange a exploração de hotéis, restaurantes, lanchonetes. Nesse caso, a concessionária tem que fazer isso diretamente ou ela pode terceirizar? Ela pode terceirizar. Ok. Quantas unidades de conservação nós temos hoje em Minas Gerais em condições de entrar nesse programa PARC? Então, das 94, né? Inicialmente, a gente identificou 20 unidades com esse potencial inicial de trabalhar diferentes regimes, né? De parcerias. Não só as concessões. Porque as concessões, elas precisam, de fato, ter uma viabilidade econômica, né? Autorizações simples também. Mas, pensando em outros regimes, né? Mais simples, as autorizações, os acordos com o terceiro setor, a gente também tem trabalhado em parceria com a CEPLAG, né? No decreto de doação, buscando também trazer esse incremento, né? Da possibilidade de adoção dos parques, né? Ou de investimentos por empresas. Então, são... Eu acho que, ampliando o leque, eu acho que todas, em algum momento, terão condições, né? De ter algum tipo de parceria. Mas, hoje, o que foram identificados, essas 20, né? E nos próximos anos, mediante elaboração de novos planos de manejo, hoje o IEF ainda tem um passivo, mas que está com o planejamento de ser solucionado para que todas as unidades tenham um plano de manejo, né? Então, avançando no processo, nos processos de regularização fundiária e de plano de manejo, futuramente, né? Quase todas terão possibilidade de ter algum tipo de parceria. Principalmente, pensando, né? No parque, que tem esse viés dos serviços de visitação, vamos fazer o recorte aqui para os parques que permitem visitação e para os monumentos naturais. Outras unidades, né? Não podem ocorrer atividades de visitação. Há exemplos das estações ecológicas, reservas biológicas, são áreas protegidas que não têm, por lei, a possibilidade de atividades com finalidades turísticas. Elas são somente para educação ou visitação, somente para educação ou pesquisa, sem possibilidade de exploração turística. Então, essas unidades não entrariam aí no escopo do programa, hoje, da forma como ele está desenhado. Entendi. Só a última pergunta, a Gruta da Luzia enquadra em alguma coisa aqui nossa, do Estado, da primeira mulher das Américas? A Gruta... É Lapa Vermelha, né? A Luzia, o crânio de Luzia, ele foi encontrado na Gruta da Lapa Vermelha. É um monumento natural, pode ter exploração turística, mas ele ainda está em processo de elaboração de plano de manejo, não sei como é que está. E, assim, a área não é do Estado. Ela é uma área particular, o bem, ele é público, ele está protegido como bem público, mas a categoria de monumento natural, ela não necessariamente envolve uma desapropriação. Então, enquanto for, né, de um parceiro privado, a gente não consegue estabelecer um contrato de parceria para a exploração dessa área. Nesse momento. Ok, muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos aqui. Eu consulto as nossas duas outras convidadas, se querem fazer algum questionamento, ou se querem fazer alguma observação adicional ao que foi falado aqui, para a gente encaminhar para a conclusão da reunião. Muito bem. Quero agradecer aqui nossas três convidadas, em especial a senhora Cecília Fernandes de Vilhena, que nos apresentou aqui o programa PARC, que eu acho que está muito lento, poderia avançar muito mais. Se dependesse de mim, todas as 94 unidades de conservação estariam já hoje sob gestão de concessionários. Infelizmente, em algumas áreas, o Estado, ele é muito pior do que em outras para fazer a gestão. E essa área de gestão de unidades de conservação deixa muito claro essa inoperância, essa ineficiência do Estado. Não estou falando nem do governo, não. Governos que passaram por aí também não. e nem tinham intenção de fazer isso. Falo com muita tranquilidade, porque já comandei unidades da Polícia Militar de Meio Ambiente e sei do que estou falando. Nossos parques ficam jogados, sem cuidados, sem a devida atenção e a exploração econômica. Observando-se todas as normas ambientais, ela tende a, primeiro, gerar receita para o Estado. Segundo, conservar melhor as unidades. E terceiro, divulgar essas unidades de conservação para o mundo todo e aumentar o fluxo de turistas ambientais em decorrência do turismo ecológico, que eu acho que, como a senhora bem disse, o potencial de Minas Gerais é muito grande. Antes de encerrar, é praxe nessa comissão, todo início de audiência, a gente faz uma oração, mas passou-me desapercebido nesse início. Então, antes de terminar, nós vamos fazer uma oração aqui pra agradecer pelo nosso dia e nos abençoar pelo restante dele que falta. pedirei às pessoas que ficassem de pé, por gentileza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós e o nosso fim. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. Ao nosso que cada dia nos falamos, assim como nós perdemos, das pessoas que ficam de pé. Vamos ver se esse é o que é a passão, mas me traga esse mal. Obrigado. Agradeço aqui a presença de todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.